Música de Abertura Ah, vamos jogar no jogo, aumentar um pouco mais o nosso charme E bem, como antes, tchau Ah, there's no need Even Even Consegui Oh, pera Ótimo, você ganhou a aposta? Ah, que sorte incrível, eu deveria esperar nada menos do famoso Goemon É sua vitória, vem em frente Ei, o demônio desapareceu e o portão se abriu, parece que podemos seguir em frente agora Fomos capazes de limpar essa fase Eu amo a atitude que você teve, sua persistência foi tão legal Dois pontos de charme Yeah Ok Bem, você está começando a ficar tarde, vamos para a cama, vamos dormir logo, ok? Vamos Vamos Sim, senhor Ua Igor E aí Escute, prisioneiro Escute, prisioneiro Nosso mestre quer ter uma palavra com você Sim, senhora Parece que você formou o outro laço com um Parece que você formou um contrato com um novo aliado Esse é o dono de um poder, um tipo de poder diferente Ele irá ajudá-los, irá ajudar a guiá-los a alturas ainda maiores como ladrões E... e agora? O que você quer de mim? E o que agora? Não se preocupe, você lentamente está se aproximando da realização do seu objetivo Obrigado, velho, já estava irritando já não ter slot nenhum open Isso não é necessariamente para provar, mas eu devo aumentar o número de pessoas que você pode carregar imediatamente Nice Daqui em diante, a sua história irá fazer um grande progresso Afie seus poderes ainda mais e se prepare para o tempo que irá logo chegar Eu espero grandes coisas de você Ultra Stock Nice Já está no 8, cara Holy E falar que a gente está no final é mentira, porque não estamos Até que nos encontramos novamente O que vamos dizer? Falta... Falta 4 dungeons Uma, não necessariamente Que eu ainda tenho que liberar ela Então... Olha, prisioneiro, retorne para o seu mundo Bye 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 E... estamos de volta na escola Bom dia, bom dia Fala, Futaba Ah, um uniforme A escola volta hoje Parece estranho Você parece ótimo, surpreendentemente Futaba O Futaba O Futaba O Futaba Diz que ela é mudar para ser uma pessoa da mãe Para uma pessoa Da manhã Uma missão saudável começa com um estilo de vida saudável Missão? E para as notícias Para os tão... em assuntos sobre os tão chamados anões fantasmas Os eventos dos tão chamados anões fantasmas Foram... se tornaram um tópico quente entre o público comum O primeiro ministro fez uma conferência Em sua residência oficial Para falar sobre o problema O governo reconhece os atuais rumores Sobre o grupo chamado de Ladôs Santasmas Nós estamos atualmente confirmando fatos com a polícia Se desejamos lidar com isso de maneira apropriada Até o primeiro ministro está falando sobre os atuais fantasmas? É, ele está Eles são os aliados à justiça depois de tudo Eles mudam corações, me pergunte se é verdade Parece que finalmente estamos sendo reconhecidos pelo país Você acha? Não exagere Vamos ficar calmos Não, se eu tivesse roubado alguma coisa de você Eu estaria virado um gato Mesmo que você tenha opções Você mantenha a calma Aposto que você roubou isso de mim Vamos encontrar pistas no caso mais cedo que pudermos também E resolver isso nós mesmos Pelo bem de Futaba também Vocês dois realmente se dão bem, não é? Ah, acontece Mesmo quando ele me obriga a ir dormir Gato desgraçado Você irá se atrasar se não ir logo Boa sorte nos seus deveres de estudante Boa sorte nos seus deveres de... É A idade do grupo que tem a maior crença Os adolescentes parecem ser adolescentes? Nós estamos recebendo mensagens Nós até mesmo recebemos mensagens Sobre como os adultos fantasmas São tudo o que os estudantes falam nesses dias Você sabe sobre eles? Uma mulher que sempre faz isso É isso É isso, meu canal É isso Eles são a única coisa que minha filha fala Ela esteve grudada nesse Coisa de fansite Eu pensei que era somente um website comum Eles estiveram fazendo quizzes Para perguntar quem você gostaria de ver Ter uma mudança de coração Dado as expectativas pesadas Esteve recebendo muita quantidade de votos Hum, talvez eu devesse ir e votar para o presidente de nossa companhia Mute seu coração para que ele aumente nosso salário Parece bom, não é? Idiota Eu não posso acreditar que a escola está começando de novo Como não? Não é como se eu tivesse feito algo durante as férias de verão Eu somente fiquei e joguei jogos online E ótimo uso das férias Nada que você pudesse ter feito Esse verão iria ter superado os ladrões fantasmas Corre, mulher Hackear magic de volta e todas aquelas outras coisas Foi maluquice Eu sei Todos online estão esperando pela... Estavam esperando pela data limite acertar Pessoas certamente amam os ladrões fantasmas Falando disso, você deu uma olhada naquele fansite recentemente? Eles adicionaram muitas coisas novas Incluindo uma opção de rankear pessoas Para receber uma mudança de coração Ah, ah Ok Por que não, né? O segundo termo já começou Eu penso isso todo ano Mas as férias de verão não são muito curtas? Totalmente Estávamos ocupados As férias de inverno estão chegando Estávamos ocupados Acho que depende de como você olha Nós meio que conseguimos uma visita ao Egito de certa modo Muito bem Vamos começar a aula Vamos ver Nós acabamos de voltar das férias Mas começando na próxima segunda E a viagem da escola Ah, é mesmo? Vocês estudantes têm tanta sorte Vocês têm um mês inteiro de férias Para o verão E conseguem ir para o Havaí também Tenho certeza de nenhum de vocês exagerar demais, ok? Ok, quietos Isso conclui os avisos Viagem na escola, né? Eu acho que não irá Nós sermos capazes de atuar como os ladrões fantasas Você pode falar em inglês, não é? Basicamente, sim Isso é incrível Eu vivo por lá, então não é nada especial Ei, se houver algo que não temos certeza em inglês Podemos perguntar a você Todas as pessoas estão falando Tudo que as pessoas da minha classe estão falando É os ladrões fantasmas É o mesmo para vocês? Faz subser popular De qualquer maneira Agora que o novo semestre começou Vamos ter outro encontro de operação LUNCH TIME Vamos ver Me desculpe Tirar você da classe Mas é sobre os guardiões de Takasekan Uh, eu disse a eles que eu não irei mais pagar a eles por qualquer dinheiro Uh, pera Vai ser já o ponto 5 deles? Será? Dela? Cadê? Calma com a mim Calma com a minha Calma com a minha Deixa eu ver Eu irei parar meu trabalho de meio período também Entretanto, eu ainda Estou falando com o meu chefe sobre isso Eu irei me devotar Em ser uma ótima estudante Uma ótima professora Não importa o que os outros digam Eu não irei tremer Ok Então Obrigado por me dar um bom conselho Eu somente pensei que você deveria ser o primeiro a saber Senhor Itakawakami, você tem convidado? Os Takases estão aqui Eles estão aqui? Na escola? Quanto você irá nos fazer esperar? Ele de novo? Estamos falando aqui Você sabe, senhora Que rude Eu acho que os estudantes são somente bons quanto os professores Obviamente você não tem uma educação própria Te tomar no cu, valeu, meu irmão Você deveria... Você acha que você poderia somente nos ligar dizer que não irá mais nos pagar? Quem você acha que é? É o que eu decidi Pelo bem de Takasekan Eu irei ter certeza que não haverá mais nenhum estudante como ele Que... Então se ele está tentando Fugir de sua responsabilidade Eu aposto que você nem mesmo se importa com o Taiki Como você ainda é uma professora Talvez se realmente devêssemos processar a... Mesa de educação Ministério da educação Você está ok com isso? Uma professora que causou seu estudante a morrer Iria certamente causar um escândalo Eu não irei correr ou me esconder Eu irei passar o meu tempo tomando conta de meus estudantes Se você quer tomar ações legais Então vai em frente De qualquer maneira eu irei continuar ensinando Eu decidi que é a melhor desculpa que eu possa fazer para Takasekan Pagar dinheiro, vocês dois, não é a solução Para dizer o mínimo Hum Junto com o processar você Talvez eu devesse dizer a todos sobre o seu pequeno segredo Você sabe sobre o seu pequeno trabalho de sexo Como você... Ah, então estou certo, não é? Que? Eu quero dizer, a quantidade de dinheiro que estamos pagando não vende o salário de professora Bem, devemos ir para o escritório do diretor Pare, por favor Ah, uma professora trabalhando na indústria de sexo Você definitivamente fez isso dessa vez Que infeliz para você que você pensou que poderia sair do assunto de Taiki sem fazer nada Você sabe o que você tem que fazer agora, não é? Pague! E eu não quero ligar... Vou se ligando para nós de novo com essa besteira de parar os pagamentos Ah, eu acho que eu não posso parar com o meu trabalho ainda Você não pode desistir Mas você estava tão determinada Eu sei Mas o que eu deveria fazer? E os atores fantasmas? Eles iriam ajudar alguém como eu? Não, isso é impossível Bem, o líder dele ajudaria Kawakami parece estar profundamente machucada Eu preciso fazer algo por Kawakami Eu não posso mais fazer isso Quais são os nomes dos pais de novo? Eu preciso do nome deles Quais são os nomes deles de novo? Quem? Os Takazes? O marido chama Toshio-san e a mulher chama Hiromi-san Eu poderia... Nunca poderia esquecê-los Eu enviei dinheiro para eles toda semana Espera, por quê? Você não pretende fazer algo, não é? Por favor, não Uma professora de sujinho está pedindo A usar dois fantasmas por ajuda Seria... Me desculpe Eu estava tão empolgada em dizer a você O que eu tinha decidido E então acabou assim Somente esqueça tudo, ok? Se você pensar sobre isso Eu irei voltar aonde eu comecei Eu acho que eu nunca sei capaz de mudar É... A aula está prestes a começar Eu tenho que ir Eu preciso fazer algo sobre os alvos Por Kawakami Nice Bem Então, é Você viu o fórum? Eles adicionaram uma nova função Os rankings, hã? Parece interessante Tudo que você faz de votar Não é meio sem sentido? Você nunca sabe Eles podem estar olhando ele Tenho certeza que lá Dois fantasmas irão roubar seus corações Hum, vamos dar uma olhada nesse ranking Se der, né? Oh Aí estão vocês Futaba, você veio sozinha? Eu fui pegá-la Desde que eu saí da escola mais cedo Kinary Patronizadora Bem, vamos conversar O que iremos fazer agora? Devemos ir atrás de outro grande alvo? Isso é importante também Mas e aquele vilão No mundo cognitivo? É quase certeza De que essa pessoa existe Mas além disso Eles estão induzindo Crises mentais Certamente não podemos Virar o rosto É, mas não temos nenhuma pista Mas você sabe como Somos completamente populares agora? Todos na escola Estão falando sobre nós E não passa um dia Desde que eles não Você não escute sobre isso Na TV também Nós certamente ficamos grandes Não acham? É verdade O ranking no Phantom Aficionado Website Esteve maluco também Você quer dizer isso? Que merda O primeiro lugar Continua mudando A cada segundo Pessoas estão votando O tempo todo Depois de tudo Então se formos atrás Desses caras Tenho certeza Que iremos fazer Um grande Alvoroço Pelo menos uma vez Para que você iria Usar um dinheiro Desse, Ren? Ah, fazer não Alvoroço Mas dinheiro mesmo Irei colocar em poupança Uma gasto extravagante E não estou pensando Sobre isso Puta, deixa eu ver Agir todo estoico Assim não é legal Sabe? Você está bem com isso Futaba? Mesmo que esteja relacionado Ao que aconteceu Com sua mãe? Não está ok Eu definitivamente Irei socar aquele cara Um culpado Forçando crises mentais Se você pensar Sobre isso Não há alvo maior Do que esse Se você Se pudesse Mudar o seu coração E conseguir uma confissão Dele Estaremos no topo Do mundo De verdade Não Cara, é isso que eu falo A progressão Do Ryu De, tipo Cara, é muito Ah, mano Deveríamos relevar Revelar Nossas identidades Então Eu aposto que as garotas Estarão por tudo Por todos os lados Uou, uou Você quer que nós Mostremos nosso rosto? Acho que isso pode estar ok Não, não está Entendo Se o verdadeiro culpado Confessar A existência do Metaverse Será conhecida Haverá sim Chamada família O mundo não precisa De nós Isso não iria mais Ser necessário Para nós Os mantermos escondidos De uma maneira Tão questionável Primeiramente Ei, não estamos fazendo isso Para chamar atenção, sabe? Ser desconhecido É o que atrai Um cerdo É o que É o charme Dos ladrões fantasmas De ser um ladrão fantasma Olha, chuva, mano Mas considerando O hype agora Será Algo grande Se fizermos isso Há realmente Nenhuma pista Sobre as casas De crise mental Se eu me lembro Certo A irmã Nijima Mais velha Não estava Investigando eles? Sim, eu posso Me desvirotar E perguntar Sobre isso Mas ela só me dá Me dizer Para me importar Com meus próprios problemas E ficará brava comigo Se não pode perguntá-la Quer somente Se tem a ira data A informação Ela tem um laptop pessoal Ou algo assim Não me diga Eu posso emprestar Um aparelho de armazenamento Com meu truque especial nele Só coloque esse bebê nele E ele irá clonar O hard drive interno Irá até mesmo Passar pela Sem OS Você terá que plugá-lo Diretamente no computador Dela Entretanto Pode fazer isso? A irmã Minha irmã Traz seu laptop Para casa Algumas vezes Mas eu estou confortável Em ir tão longe Ah Faltava irá fazer Algo incrível De novo? Você tem medo De ver como Sua irmã Verdadeiramente Se sente? Não É claro Que não Muito bem Eu irei fazer isso O que? Eu estava numa revista? Num tabloide de revista? Mas fui eu quem dei a ordem Sobre o caso Do senhor Kamoshida? Dei os avisos Por favor Espere Me dê um tempo Eu iria encontrar Evidência Dos adores Certamente Eu não pude chegar Eu não poderia ter chegado Tão longe Se não fosse a sua ajuda Senhor Então Por favor Por favor Me deixe Não Rodou Rodou O verão está quase acabado Passou bem rápido Ainda falta Seis meses Ainda há seis meses A sua frente Mantenha você Em cheque Entendeu? Sim senhor Estes rankings Cara Se a gente pensa Sobre quão ótimo Seria Resumir Os nossos alvos Isso é verdade Muitas ótimas coisas Devem Devem O que que nós temos 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 o Sojiro Também Antes disso Vamos naquela loja De segunda mão Já que o gato Falou Será que eles têm algo Novo Vamos Vamos Investigar Tem Broken laptop Ele Looks salvageable Black kokatana Uh Tenho Letter Black Broken laptop Obrigado Será que dá pra Tomar ele? Isso é interessante Bem Cara Tô com um pouco De receio Dessa chuva Que tá dando Os trovejos Então É Eu vou dar O vídeo por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar Na divulgação Comente aí Embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando Aquela força pra mim E estar recebendo As atividades Só estão lá Do YouTube Lembrando que Na descrição Do vídeo Nós temos O Twitter E o Discord Do canal Então dá Clacolada lá Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui